Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Haja como uma Quando se brinca de gente grande, as consequências são grandes O que tu faria no meu lugar, Johnny? Tu tá jogando contra os veteranos Então vai lá brincar Só não vai cair na deles, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí